Um quadro do presidente sul-africano, Jacob Zuma, está gerando polêmica na África do Sul. A obra, intitulada A Lança, retrata Zuma imitando uma pose de Lenin em um cartaz de propaganda soviética, só que com o pênis de fora. O Congresso Nacional Africano exige que a galeria privada de Joanesburgo pare de exibir o retrato satírico pintado pelo artista Brad Murray, mas os donos da sala de exposição se recusam. Estou chocada. É realmente um dia muito triste para a arte contemporânea do nosso país, porque a censura da arte é algo sério, muito sério. O presidente poligâmico suscitou um debate nacional mês passado, quando se casou pela sexta vez. Divorciado e viúvo, ele atualmente possui quatro mulheres. Ele também tem 21 filhos, vários fora do casamento.